E as contratações de crédito rural totalizaram R$ 267,5 bilhões em nove meses do Plano Safra 22-23, valor 10% a mais que o liberado no mesmo período do ano passado. Em Mato Grosso, as operações encerraram o ano passado em alta de 26%, conforme informou uma instituição financeira cooperativa. Dos R$ 13,175 bilhões disponibilizados, cerca de 70% atendeu a pequenos e médios produtores. Para a próxima safra, o cenário segue desafiador diante das taxas de juros elevadas. O grande desafio é o desencaixe econômico-financeiro. Uma coisa é você trabalhar com o mercado livre, enquanto a taxa básica de juros do Brasil poderia ser 4%, 5%, 3% ao ano. Outra coisa é trabalhar com patamar de 13%, 14%, 15% ao ano. Então, esse desencaixe acaba custeando muito forte a agricultura de uma maneira geral. Então, a gente tem trabalhado muito forte com o crescimento muito alto da CPR, com o crescimento de captação de mercados, não só de recursos nacionais, como também recursos internacionais, mas tentando equalizar essa questão da taxa de juros também, porque a taxa de juros, hoje, no atual cenário da economia brasileira, ela torna, em alguns casos, até impeditivos de fazer investimentos, principalmente de longo prazo. Você acredita com a tua experiência num cenário, segundo semestre, de uma Selic mais baixa? Olha, vai depender muito do que vai acontecer agora nos próximos meses. Eu acho que os primeiros meses desse governo foi uma questão de sem-ambientação, de entrar, troca de governo. A gente tem visto cada vez mais o legislativo mais empoderado até do que o executivo. É uma dinâmica um pouco diferente que a gente tem visto nos últimos anos com relação à questão de Brasília, onde o executivo era a grande força que a gente tinha. A gente vê cada vez mais o legislativo tomando esse espaço. E agora, saiu também a nova proposta com relação ao novo teto dos gastos. Então, a gente vai depender muito ainda do que vai acontecer nos próximos três meses.